Transcrição e Legendas Pedro Negri Falar e falar, parar pra pensar Que cada coisa tem seu lugar Sorrir e fingir e assim se iludir Ver que não existe algo pra sentir O futuro é o passado Mas caramba, o presente é o amanhã Vai se entender Eu não tivesse consciência Teu mundo se tornou Me deixa atrás da aparência Sou embora eu que restou Mas não é certo Obe sim Que este mundo Deixa eu desistir